Ok gente, estamos aqui para mais um vídeo aqui de Desonor de Death of the Outsider seguinte Basicamente a gente tá naquela missão muito complicada lá que a gente tá invadindo aquele bagulho que tinha as bruxas muito loucas aí E tudo mais, daí tem as bagulhas das avadias agora Eu tô num ponto que é muito difícil Porque basicamente eu fiz algo muito horrível, ok? Olha o que eu fiz Eu já vou segurar pra direita porque eu matei duas das que estavam observando todo mundo rezando E infelizmente, é... é isso, é isso Então, isso aqui vem mais uma, ou seja Isso quer dizer que quando ela vem Eu vou ter que correr Meio que... deixa eu falar um negócio Meio que... é meio impossível assim, né? Fazer os bagulhos certo aqui Porque elas tem uns superpoderes muito loucos E eu não consigo... é... ter muitos poderes E... fica difícil daí pra mim, né? Como é que vocês viram? Como é que eu morri? A distância era mínima Mano, esse aqui vai ser o episódio... eu não tô nem suando Vai ser o episódio inteiro assim, cês tão ligado, né? É óbvio Não tem o que eu subir ali Pra eu me esconder ou... sei lá Ah, mano, cês viram ali pra onde é que eu tenho que ir, né? Cês viram ali, eu tenho que me esconder, né? O problema é que eu não tenho a habilidade de virar aquela fucking besta gigante Que a... Emily podia virar, né? Com aquilo lá, ela podia... literalmente... se esconder e tudo mais, né? O problema é que eu não tenho muito tempo pra pensar aqui também, né? Se eu tenho muito tempo pra pensar, eu não sou nada Tempo pra pensar é tudo que eu preciso pra pensar Morre Ah, mano, elas tinham até me des... As tinham até me... Desdetectado Não sei... esse não existe Salve Não tem pão Por favor, salve Salve aí, por favor Quem me viu Se você... me... Se você puder me identificar, quem me viu Eu peço... por favor Ok Ah, eu mudei a resolução? Sei lá Só que eu salvei aqui, ó Ok, ótimo Trancada por dentro? Ah, ok Trancada por dentro? Ah, ok E agora? Onde é que eu consigo mesmo? Nossa, mano, eu ainda tô aqui Tem que ser lindo bagulho de dar guerra, tipo Como é que eu consigo o bagulho de dar guerra, tipo? Tudo trancado por dentro? Vai se ferrar Ótimo Como é que eu subo? Como é que eu subo? Como é que eu subo? É... Como é que eu subo, ó Tá, como é que eu consigo O protótipo de dar guerra, tipo? Que bosta Só gastei em minha mana Literalmente Caramba, só pôr gemidão Ok, ok Só vou na cada passo, né? Ok Ahm, é pra ali, né? Ótimo Aqui Daí aqui Ótimo Eu preciso desse protótipo, mano Já escapei da situação mais complicada do jogo ali, tá vendo? Só relembrando que Comigo nada desse jogo dá certo, né? Por exemplo, eu vou salvar aqui Seu qualquer coisa Só pra eu Só pra eu Eu preciso basicamente Entrar ali com o bagulho Eu posso dar play até no negócio Eu preciso sair do lugar Antes de me teleportar Qualquer coisa Daí acho que eles vão perceber E vão vir atrás de mim mesmo Ok Vamo lá, gente Vamo lá Ah, essa DLC tá bem da horinha Assim, bem melhor do que eu pensava Assim Eu já tava ali, pô Eu não botei o negócio Ainda nenhuma notícia Das nossas irmãs Estranho É muito estranho Eu ajudaria Não devia ter nada Nessa parte da montanha A menina Ao norte de Shindenguei É aí Que os desolhados Entram no vazio Devo manter a placa D'aguerreótipo comigo Ótimo Como é que eu saio agora? Posto avançado de Billy Ok No novo checkpoint, né? Cara, eu não passei por aqui Que da hora Ah, que legal Nossa, que prático Que da hora Deu É A gente pode só ir aqui É Ou não Ok A gente pode vir aqui Sem graça Vamos carregar aqui Só pra não ficar Só pra não ter que Só pra não ter que Ficar correndo Tá ligado? Tipo Ah, vou correr Ah, que mais Vamos de bom A stealthzera Que é meio difícil De ver onde é que Você consegue ou não Se teleportar aqui Então Mano Morre Na moral Coisa chata Salva essa jossa Agora Não gostei disso Achei perigoso Não gostei disso Achei ofensivo Na moral Eu não acredito com isso Ai, Jesus Não funciona Esse jogo Esse vídeo inteiro Vai ser o Alice Vocês estão ligados, né? Não é nem zoeira É sério Eu já gravei Ah, mano Eu tô rindo e chorando Ao mesmo tempo Queira estranhar Calma, caramba Ah, mano Burra Na real, né? Eu acho Você tá identificando o gênero dela Eu não consigo Como é que eu faço isso aqui? Não consigo Mano Eu literalmente Não consigo andar Pra onde eu tenho que ir Olha aqui, ó Tem Em cada centímetrozinho Tem alguém Escombina uma visão deles Ou seja Fazer esse jogo aqui no modo stealth Não dá Se bem que matou todo mundo antes Ou seja Modo stealth sem matar Não dá Como deixar um jogo mais longo? Deixa ele impossível Fazer de uma certa forma Mano, eu fiquei muito pistola agora Vocês não tem noção O que dá pra me teleportar pra ali? Tem Onde ela é forçar Você não tem chance Se mesmo Tem Tem Ah, mano Honestamente O que eu faço? O que eu faço? Mano, eu literalmente Eu não consigo Ir pra onde tem que ir Mano Que mal feitinho Não pertences Literalmente Vamos lá Viajando Eu fiz mil por cento Por assalto Ok Ok Sim, com um buraco no mundo A placa de daguerrótico Que você recuperou Do conservatório real Indica um local secreto Que fica lá no meio das montanhas Próximas de Pico Xindaire Quando chegar lá Encontre uma entrada para o vazio E elimine o estranho Caramba, isso aqui já vai ser a missão final? Caramba O Google tava com O Ok Google Tá ligado? O ajudante Meu Deus Socorro Desliga Cadê? Há uma escuridão No centro de todas as coisas Ela mudará você Se pensar demais nela Mas está sempre lá Esperando por você Quando eu estava escondida Tentei esquecer tudo Que eu era Agora pretendo manter Minha promessa A um homem morto Alguém que significava Muito para mim Às vezes eu ainda ouço A voz do Dow Decoando Ele tá vivo Pá 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 Essa é a coisa mais estranha E mais importante Pela qual já passei E isso não é pouco Há um complexo de mineração No Pico Xindairei De alguma forma Tão obscuro Que a maioria das pessoas Não acreditam em sua existência Aquele culto insano Está lá Protegendo o único lugar Que pode me deixar Cara a cara Com o estranho Anos atrás Ouvi o Dow De falar sobre o vazio Um medo Que aperta sua garganta E dobra sua espinha Mas não posso me afastar agora O que nos restará Se o estranho se for E eu sei lá Seu nome pode ter se perdido No vazio Mas hoje Vou descobrir Se ele pode sangrar Este é o lugar A mina ao norte De Xindairei Não deveria existir Mas pelo jeito Esse lugar é real Pelo menos por enquanto Que isso? Está mais próximo Da superfície Da realidade Com o Pino Espalhando Todo o medo E poder Que a abadia Dos prosaicos Tenta esconder Você descobriu Mais do que a maioria O que você fizer agora Vai mudar o mundo Você de novo Eu costumava me perguntar Se você falaria comigo Quase quis isso Todos os meninos de rua Todos os desesperados Todos queriam Que você falasse com eles Por que não falou? Por que eu? Você sabe que estou aqui Para acabar com isso Com você e esse culto nojento As pessoas Vêm a este lugar Por séculos Desejando muitas coisas Se esquivar no monte E buscar conhecimento proibido Nunca estão satisfeitos Não importa o quanto consigam Nem mesmo os mortos Encontram paz aqui Você encontrará outra relíquia No coração do culto Uma parte do Deus Que veio antes de mim Está louca Você vai encontrar As pessoas Que me mataram Quando eu os conhecia Eles tinham nomes E ambições Agora eles vagam Por este lugar Suas mentes Presas a segredos Terríveis Mantendo escondido O ritual Que me fez ser O que eu sou Pizarro Pizarro Quando nos encontrarmos Na próxima vez Você fica na frente A frente Com o que fizeram comigo Ô louco Sua mente Coa com tudo Que o Dawn Quer que você faça Mas eu estou aqui Para dizer que você tem escolha Billy Lurk Ok Então Esse aqui já vai ser A missão final Pelo visto Onde está todo mundo Eu já odeio Esse lugar Sai daqui Top Jogos bem feitos Ok É isso Como escapar De um cachorro Grátis BR Ótimo Tô louco Que isso Cara Vocês estão ligados Que tem algo De muito errado Aqui né Tem aquelas moscas Aqui Vocês querem apostar Quantos milhões de reais Aposto 55 milhões de reais Em barras De neutrons Ah Isso aqui É a muleta de voação A gente não tem Mais o coração Então fica difícil Agora Tem alguma outra Coisa ali Disparou Outro voltaico Disparo Estátua Que não existe Ótimo Não queria que o alcance Fosse maior Disso aqui Meio bosta Alcance Disso aqui Morre Cadê? Cadê caramba Cadê Mano Posso ferrar O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo O que? O que? O que? Ai. Ué, é ali? Na real não Ah, mano, cadê? Ué, mano Ué Mano, odeio ficar perdido nesse tipo de jogo Porque parece que o bagulho é óbvio, só que não é Daí eu penso, será que bugou o jogo? Mas não bugou, eu acho Deve ter bugado pra eu reclamar Ah, mano Eu vou tiltar esse jogo aqui, hein Cadê? Essa jossa Não sei, eu tô fazendo parkour aqui Ah, grandes bosta, e agora? Não sei Caralho Carico Falta do supervisor O que ele falou? Ah, possível abrir o portão que leva a entrada das minas Usando o código 173 E cadê pra botar os código? Essa jossa Tem? Tem, por acaso, algum input? Esse bagulho vem em cima, vocês estão ligados, né? Mas ok, ok, ok De boa Cadê? Ah, mano Eu vou deletar esse jogo da vida Cadê, caramba? Reboio O que eu quero com o reboio? Muito decepcionante Nossa Tem alguém ali fora agora Ótimo, por favor Alguém me mata logo 173 Morre, capeta É 173? Acende isso aqui? Sério, é só isso? Calma, vai 173 Deu ótimo Então é o seguinte, gente Próximo episódio, já sabem, né? Nós vamos Provavelmente concluir o jogo, não sei Só que é Deixei um pouquinho mais curto Porque eu fiquei muito puto ali no final Só que enfim Mais um ou dois episódios Já terminou isso aqui Bem daorinha, gostei Isso aí, tchau Só fiquei meio puto no final Isso aqui, é, faz parte Tchau